Olá pessoal do 11º Mumbai Shorts International Film Festival. Eu sou Alisson Rezende, diretor do filme Tempo, e para mim é uma honra estar aqui presente com vocês. Eu sou publicitário, pós-graduado em marketing e cineasta, e já produzi até o momento seis curtas-metragens. Atualmente, busco parcerias para a produção do meu primeiro longa-metragem, um filme do gênero de drama, com foco no público jovem. O filme é uma lenda história que vai conectar os jovens de todo o mundo. Um drama que descreve a rotina desses jovens, seus anseios, descobertas, com um toque de mistério e misticismo. Tenho certeza que este filme será um sucesso. Preciso de parcerias para financiamento e produção do filme. Desejo um excelente festival para todos nós e aguardo contatos para futuras parcerias. Desejo um excelente festival para futuras parcerias.